Ponte bandida bonita boa Hoje elas querem alguém pra banca Vem com chefe, com patrão Mulherada, então libera Que hoje a noite é nossa E tu pode ostentar Ela dança rebola Chamando atenção Ponte todo As meninas daqui são as mais bandidas Que faz gostoso Ela chama no ato das suas amigas Que bagulho, toizo Bale funk no IAT Festa liberada Hoje é nóis de novo Bandida Tu pode escolher Que hoje tem carinho Dá pro pó do Catarina Ou pro bondi todinho Tu pode escolher Que hoje tem carinho Dá pro pó do Catarina Ou pro bondi no escurinho Dá pro pó do Catarina Ou pro bondi no escurinho Vai que aqui o bagulho é doido Vai que aqui o bagulho é doido Bom de bandida Bom de bandida Bonita boa Hoje elas querem Alguém pra banca Vem com chefe, com patrão Mulherada, então libera Que hoje a noite é nossa E tu pode ostentar Ela dança rebola Chamando atenção Bom de todo As meninas daqui São as mais bandida Que faz gostoso Ela se ama no arte Das suas amigas Que bagulho, toizo Bale funk no IAT Festa liberada Hoje é nóis de novo Bandida Tu pode escolher Que hoje tem carinho Dá pro pó do Catarina Ou pro bondi todinho Tu pode escolher Que hoje tem carinho Dá pro pó do Catarina Ou pro bondi no escurinho Dá pro pó do Catarina Ou pro bondi no escurinho Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-